Ela é joia Sempre te procurei Pra tocar o seu corpo Nunca te encontrei Esqueci minha família Pra saber que toda a vida Nunca entender E agora entenda Que eu sou tão homem E você pra mim também Minha joia É uma joia É uma joia É uma joia Esqueci minha família Pra ganhar o seu amor Não tenho mais amigo Por causa do seu medo Esqueci minha família Pra ganhar o seu amor Não tenho mais amigo Por causa do seu medo Peço por favor Me decocego Quero tanto ser o amor Minha joia Minha joia É uma 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 joia Mãe 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 É uma joia 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 Pra mim